Eu fui puxar, a calça eu fiz isso, porque eu sou o que agressiva? Começou agora o shippei, meus amores! Foi um golpe meu! Shippei está no ar, eu estou o que? Toda rasgada, porque hoje eu entrei na agressiva. Hoje é hora de eu lavar roupa. A gente já começou bem, eu já comecei fresquinha, eu já comecei o que? Quase nua, porque eu quero aparecer. Ai! Pera aí, gente. Mariana, pera, por favor. A gente convidou o Gazé, que é uma pessoa muito querida, a gente já se conhece há um tempo. É presidente do evento Face to Face, é isso? Certo? Estou falando direitinho? Está falando certinho. Eu não falava, mesmo. UFC nos Estados Unidos, Face to Face no Brasil. Quase esse, é tipo isso. É um evento maneiríssimo, quem gosta de luta vai se amarrar no programa de hoje, porque a gente fala de lavar roupa suja, mas a gente vai treinar junto. O Gazé faz treino também para casais, para individuais, para todo mundo. Ele vai na tua casa, ele te recebe aqui, ele faz de tudo, meu bem. Ele bota a gente para suar. É quase um projeto Baba Baby, invadindo o chipei. Vem com a gente que hoje vai ter tiro, porrada e bomba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a gente tem que começar com a guarda. A gente começa com assim? A gente já pode começar mais dentro dele. E ir para o belo. Não, não, é mentira. Eu te amo. O Lico já puxou para a guarda, né, cara? A gente já foi para fazer igual. A gente já veio aqui, a gente já veio aqui. A gente falou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, faz tanto tempo que eu não fico assim, gente. Eu fui raspar. Isso daí ia começar com a aquecimento, né? Eles iam... Vou aproveitar. Não pode. Você não... Não é que ela bota a toalha. Isso não é. Você não está tendo descoço de espaço. Eu ia começar com a aquecimento, né? Mestre, na corda. Mestre, a unha está muito grande, Mestre. Tem que cortar a unha. Desmasquei? Vamos lá, Kelly. Para o meu peitinho. Pode... Porrada ela. Azul. Vou aquecer? A Kelly só pula a corda de renda. Ainda é uma vez cansada. Eu não sei pula a corda. Quanto tempo eu fico aqui? 3 minutos. 3 minutos. Peraí, para do mundo, tá tremendo aqui, peraí, bota aqui do lado Mico, bota aqui do lado, amor, você não aprendeu, eu não tô com licor, amor, ae, tá conseguindo, tá conseguindo, tá longe dele, né, porque isso é perigoso, você vai bater, mestre, peraí, profissionalmente, para bater com mais força, para bater com mais força, tô gostando, eu tentei chegar no tempo do PEN, gente, mas aí, quando a gente faz um treino diferente, a gente vê que a gente não tem preparo nenhum na vida, a gente achou que a gente era alguém, olha o que aquele me fez, começou bem, não, foi você rolando aqui, foi tu, roléi aonde, cara, tô todo feliz, da rola-se um alívio, começou bem, rola-se uma raiva interna, vocês viram no primeiro momento, por favor, um replay, a gente começa como assim? Pode, já pode, já vai fazer o que, não tem problema, não, não, mentira, eu te amo, eu tava quieta no meu canto, ele me atacou, o que que eu fiz? Defendi, não posso fazer nada, isso foi só defesa, imagina quando eu te atacar, é hoje, gente, hoje é que eu vou reivindicar o que? Aquela toalha que ele joga sempre na cama, não só na cama, o Mico adora jogar em cima da pia, ele derruba todos os meus cremes, que eu levo horas pra organizar, aí glutai tudo, eu falo, a moça ainda não aprendeu, que eu comprei um gancho só pra você pendurar até dar toalha, mas ele vai lá, e ele joga a toalha no mesmo lugar, sabe o que as pessoas estavam dizendo, amor, ultimamente, que a gente anda discutindo muito nos nossos programas? Pressão vossa, A gente se ama, É, gente, debate alguns assuntos delicados, só isso, Bom, que hoje não vai ter discussão, Não, é a porrada mesmo, É isso aí, Hoje é porrada, Hoje a porrada vai continuar, Você se vê num relacionamento de 16 anos? Olha, eu me vejo, mas o problema vai dar, Nós temos 16 anos juntos, Você imagina quanto troço não tem aqui dentro? Muita coisa guardada, Muita coisa, muita coisa boa também, E o bom que a Kelly vai poder bater, Você vai ter que dar uma poragem, Eu vou deixar ela botar pra fora, porque aí vai melhorar o relacionamento, Exatamente, Tem emoção, me defender, ela bate, tá tudo certo, Eu tô me preparando pro Face to Face, Pra ser a atração principal, Quando é que vai ter Face to Face? Luta principal, Face to Face a gente tá organizando agora, Eu acho que acredito que até o meio do ano, A gente vai conseguir fazer mais uma edição, E o Mico vai ser a luta principal do Face to Face, né? A luta assim quente, A gente não vai ter uma minhada, Prepara, deixa eu pegar a luta, Vamos lá de novo, Kelly, bota a esquerda na frente aqui, Bota a esquerda na frente, Esquerda na frente, Perno esquerda, Guarda a outra, De frente pra mim, Aí, bati, Agora é pra chutar aqui, O colchonete, Entra no quadril, Isso, Tenta virar na ponta do pé, Dada na perna aqui, Ó, na ponta do pé, Gira, 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 Gira pra trás, Isso, Estica a perna, Estica a perna, Bateu com a guarda alta, Voltou pro mesmo lugar, Isso aí, Mas você tem que tá na ponta? Não, Não, vou não voltar não, Só tenta apontar os dois pra mim, Os dois pernas pra mim, Abra um pouquinho mais a perna direita pro lado, Tá pra frente, Isso, Vamos lá, Agora joga, O shoot, Boa aí, Já bateu mais forte que ele, Tá vendo? Isso, É isso ou eu tô parecendo uma pastel? Não, Tá abaixando muito, Tenta botar a postura mais ereta, Isso, Aí, Perfeito, Isso aí, Caraca, Meu Deus, Eu não sou simétrico, Agachou muito, Tenta colocar a postura mais ereta, Vai, Só virar um pouco mais o pé, Se não é na ponta do pé, Que é um ponto difícil, É porque você não pode girar, Que tornazelo no chão, Entendeu? Tem que girar com, Já tô passando, Assim, Não é bem assim, É, Tenta ficar um pouco mais de frente com ele, Isso, Aí vai, Vem amigo, Parar com aça aqui, Não é só, Deixe que ir funcionando, Como é que é? Guarda, Isso, Levanta a mão, Isso aí, Na ponta do pé, Gira o pé, Vai, Essa aqui? Isso, Tem que tirar, Se ele quer jogar o tornozelo pra mim, Joga o tornozelo pra mim, Então quando eu vier, Isso vai fazer assim, Exatamente, Vamos lá, Vai muito também, Vai trocar, Hum, Muito bem, Vira mais, Vira mais, Isso, Bate, Agora eu vou pegar a manótona, Na esquerda é impossível, Eu barrei, Não, Mas aí a gente vai fazer a trocada, Pô, É maneiríssimo isso, Você vai fazer um, Dois, Soco reto aqui, É, Vai começar com a esquerda, Vai estar aqui, Vai girar, Um, Gira o longo de cintura, Volta, Dois, Gira o longo de cintura, Guarda alta, Tá? Esse movimento, Certo? Um, Dois, Girando bastante o longo de cintura, Ok? Vamos lá, Vai, Isso, Fecha a trocada, Dois, Isso aí, Bem melhor, Tenta ficar um pouco mais com a postura mais direta, Tá abaixando muito, E a ponta de cintura é pra mim, Na minha direção, Isso aí, Vai, A de esquerda e direita, Mais pra esquerda, É, Dois, Perfeito, Agora foi a equipe, Isso, Não perde a base, Tá? Isso aí, Não, Não pode deixar, Não, 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 Não acerta, De jeito nenhum, Não deixa a massa aí, Bate e voltar, Tá? Bate e voltar, Aí, Mico, Tem uma notícia aqui pra você, Ela bate forte, Ela bate bem forte, Muito bom, Vai, Mico, Faz aqui, Bota a base, De jeito e direto, Guarda alta, Vai, Bate aqui e aqui, E aqui, Volta a esquerda pro queixo, Não pode deixar a esquerda cair, Ah, Entendi, Vai, Vamos lá, Isso aí, Isso aí, Guarda a direita, Tá caindo na mão, Tá caindo na mão, Posso imaginar quem é a Kelly? Para, amor, Vai fazer carinho, Vai querer comer o gazeta, Vai não, Vai querer comer o gazeta, Vai de forma, Não vai, Vai, Vamos lá, Kelly, Comigo, Que é tipo de tal a sua, Né? Ó, Botou a base aqui comigo, Deu, Ó, Guarda, Bate o jab, E volta pro chute, Isso, Gira o pé, Isso aí, Postura eletra, Vai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Isso, 1, 2, Isso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Vamos lá, amigo, Acho que eu já cansei, Isso aí é muito bom, 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 1, 2, 1, 2, Já cansei, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Muito bom, 1, 2, 1, 2, Descendente, Jesus, 1, 2, Foi maravilhoso, Ele tá tão pronto, Vamos lá, Kelly, Vamos fazer 1, 2 cruzadas, Vamos lá, tá? Vai ser aqui, ó, Jack, Isso, vai, Isso, 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 Vamos lá, Bora, amigo, Vem que eu tô cansado, Eu vou dar uma esposa mesmo, É bem? 1, 2 cruza, vai, 1, 2 cruza, E dobrado, Sai direito um pouco mais alto, 1, 2, 3, Isso aí, Kelly, Vamos chutar com a esquerda agora, Mamãe, Eu não tô atraente fazendo esse negócio? É? Eu não quero te dar, Ixi, Tocou, Tocou, Vai no outro lado, Isso, Isso mesmo? Uhum, Movimento tá certo, Faz a troca, Pera aí, mamãe, Caraca, Eu tô pegando você, Morri na tua cara, Tocou, Chutou, Agora foi perfeito, Isso, Entra mais o quadril, Tá perfeito, Vira o quadril, Aí Kelly, Perfeito, Vamos lá, Gira o quadril todo pra lá agora, Todo pra câmera, Vai, Isso, Encaixa, Vamos lá, Muito bom, Muito bom, Quero mais um, Toda pressão, Isso, Agora você pegou o movimento, Agora você pegou o movimento, Isso é muito, Do último você pegou o movimento, Vamos lá, Esquerda à frente, Eu não sei nem bater com a perna esquerda, Guarda, Trocou, Para do lado, Aí volta aqui, Isso, Quando você chutar, Vira aqui, Certo, Vamos lá, Faz a troca, Troca, Aí como é que não sabe, Lógico sabe, Só quer ter, É tendência, Que dá assim, É, Não, Mas tem que tirar, Por causa do futebol, Agora foi melhor, Troca, Agora foi legal, Isso que ele não consegue, Colocar a toalha no lugar certo, Você vê, A gente está de segundo, Ele não aprendeu, Fala com a militar, Fala com a militar, Fala com a militar, Perca a toalha, Para de ficar com essa mania, De ficar desligando as duas, Bora amigo, Para que essa coisa de pessoal, De ficar desligando as duas, Isso aqui ó, Quando acontece esse tipo de coisa, Com o cara arranhar no treino, A gente sempre fala, Vai apanhar em casa, Vai, Porque a mulher nunca acredita né, Que esse tipo de arranhão, É no treino, O cara chega arranhado no treino, Apanha, Aquela luva, Aquela luva de MMA, Que né, Que lanha, Machuca o pescoço, Machuca o corpo, A gente fala, Vai apanhar em casa, A mulher nunca vai acreditar, A mulher era assim, Uma educativa com esporte, De contato físico, Isso é normal, Não foi uma desculpa, A sorte que aqui, Foi a mulher que fez né, Todo mundo vai apanhar em casa, Foi a própria mulher que fez, Agora apanhando o treino, Sempre tem problema com isso, Graças a Deus, Eu acho que você deu uma boa surra né gente, Tô morto, Dá para a gente começar, A botar os termos no exílio? Eu acho que agora é a hora, É? Para finalizar? Eu acho que agora é a hora, Não, para finalizar, Porque vocês já estão pensados, Porque dá para ir mais né, Mas, Eu vou botar o tempo, Vão ser 3 minutos, Pode socar, Pode chutar, Por enquanto não pode botar para baixo ainda, Tá bom, Só que eu quero levar para o chão, Aqui na hora de chutar, Cuidado, De machucar a tua canela, Tá, No teu chute, Entendeu? No teu próprio chute, Porque vocês conseguem a galera, Prepara que eu vou botar o tempo aqui, Não, Vou botar o tempo aqui, Foi, Começou, É na base hein Mico, Cuidado que eu vou tirar para fazer, Isso, Ai, Isso que eu falei para ela ter cuidado na hora de tirar, Ai, É a formuda, É a formuda, Tira a força, Tira a força, Bota a força na mão do sexto de uro, Ai, Foi jogadinho, Que tosse, Que tosse, Que tosse, Aquele soco que eu te tirei, Que era, Um, dois, Um, dois, Devagar, A proteção mexica é sempre assim, A proteção sempre no rosto, Isso, Não se para por ela no treino, Vai, Acorda que ele está olhando para mim, Eu sou muito ridícula, Aqui, Chebe direto, Chebe direto nele, Isso, Na cara? Na cara, Ele que não pode botar na turma, Você pode botar na nele, Vamos lá, Vamos lá, Guarda na alta, Guarda na alta, Isso, Vai ter cansa, É? Não, Pode jogar para o chão, Ele falou, Vontagem, Um, Dois, Três, Levantou, Alisson Silva, Levantou, Vem, Beleza, Agora mudou, Pode botar para o chão, Um minuto e meio, Defende, Boa defesa, Isso aí, Isso aí, Isso aí, Isso aí, Agora bate, Agora bate, Sem focada na luta, Focada na luta, Focada na luta, Não, Deve mais de costa mesmo, E aqui pode, Ih, vai pegar, Deixa eu te pegar, Mas por favor, Não estou nem com você, Nem mais de papel, e é para cima que é isso é gente 30 segundos tá acabando o tempo agora bate na ecrã no palco que é isso isso é uma planta roupa suja mesmo 10 segundos e 10 segundos e fechado de pé chave de joelho reta se eu não paguei o peitinho galera é o seguinte que saudade do jiu-jitsu agora não aguentar por ela mais 5 anos daqui a 5 anos meta porrada de novo aí mais cinco gente vai fazer fazer é fera gosta disso não faz só o mãe pai né fazer minha eu fui eu fui eu fui eu dou o profissional de brilhante eu dou aula eu dou mais ênfase no muay thai mas eu trabalho a parte do do rei sem a partir do chão sem que morro também submissão então é um corpo de todo é um boi tá voltado para ver minha mãe você é muito bom a gente eu e aquele fazemos muito jiu-jitsu viciado mas aqui tu sente completo sem tanto ver a gente fez jiu-jitsu muito sempre mas fica em pé fica perdido completamente sapatê não sabe exatamente o cara é fera gente boa também tem uma coisa de defesa pessoal muito boa eu trabalho muito com alunos casais né e é muito legal o casal fazer atividade física em conjunto porque isso eles isso dá uma união legal entendeu estão ao mesmo tempo estão cuidando do corpo estão fazendo uma luta estão aprendendo a autodefesa estão estão fazendo aqui também há uma doutrina de respeito muito grande nas lutas que eu vejo isso e também uma coisa eu sou sou muito atraente sexualmente aí eu posso me defender da kelly quando ela vem pra cima de mim sem vontade agora eu já tô mais mas acho que importante é isso que mantém nosso relacionamento vivo as pessoas pedem indica o tempo inteiro há 16 anos é porque a gente divide muitas atividades do nosso dia a dia então a gente dança junto a gente gosta de manter as refeições do dia a dia juntos a gente treina juntos é musculação vamos fazer musculação é pra mim pra que a gente vai pra cá então acho que o segredo de um relacionamento é isso a gente divide momentos prazerosos não vou continuar falar tá tudo falado então obrigado aí por ver mais uma vez a gente para a gente partilhar um pouco da nossa vida com vocês do morto eu sou super intensa não diguei até minhas calças a gente finaliza aqui pra gente já tem que transar para a gente falar meu deus muito treino e mestre obrigado ali mais obrigado muito bom ter você aqui meu irmão obrigado obrigado valeu oi